Olá, caro Benor, bom dia, Rabin Yacov, mais uma vez com vocês aqui no programa de perguntas e respostas Beninor Brasil. Hoje, gente, entrou aqui uma pergunta no sistema da Gabriela Ferraz de São Paulo. Ela pergunta sobre cerimônias fúnebres para Beninor. Então, assim, gente, a pergunta é muito boa. Os livros judaicos não descrevem uma metodologia muito específica para uma cerimônia fúnebre Beninor. Mas o que eu posso dizer é que, na minha concepção, a maioria das práticas de uma cerimônia judaica podem também ser usadas, adaptadas em uma cerimônia Beninor. Então, vamos lá. Na cerimônia judaica, pelo menos quando se começa a cerimônia, os parentes próximos, isto é, filhos, irmãos, pais, esposa, marido, eles fazem um corte na vestimenta, na roupa, como início do luto. Isso é aprendido do patriarca Jacob, que a Torá conta para a gente que, quando ele escutou a notícia de que seu filho tinha sido devorado por um animal selvagem, ele rasgou suas vestimentas. Eu lembro vocês, isso também está no guia Beninor, que naquela época os patriarcas seguiam as leis de Beninor, como, por exemplo, o próprio Jacob casou com duas irmãs, coisa que é proibido por um judeu. Então, sendo assim, a gente pode aprender esse preceito de lá também. E o Beninor, ele pode fazer um rasgo na sua roupa, na sua veste, nas suas vestimentas, como início do luto. E aí, nesse momento, ele faz uma brahá, que é Baruch HaTashem, Elokein Melaholam Dayan Emet, Bendita és tu, nosso Deus, Rei do Universo, o Juiz Verdadeiro, que ele aceita o julgamento divino em ter tirado dele um parente próximo, seja qual for circunstância, e não blasfema, muito pelo contrário, ele reconhece Deus como o juiz da justiça, o juiz supernal, que sabe tudo o que faz. Na sequência, se fala algumas palavras em homenagem ao falecido. Essas palavras também servem de palavras de um advogado perante o tribunal celestial. Fala-se o ESPED, ou seja, fala-se coisas boas daquilo que a pessoa fez em vida. Os parentes podem falar, ou aquele que está fazendo a cerimônia também. Na sequência disso, os parentes, eles se aproximam do caixão, se pedem perdão por alguma coisa que foi feita durante a vida, ou se não foi dado honra, se eles não honraram o falecido da maneira como eles deveriam honrar durante a vida, se pede perdão e se prossegue então do velório para o enterro. No momento que é feito o enterro, o oficiante, desculpa, o oficiante fala alguns salmos pertinentes, salmo 16, salmo 90, e no final, quando é fechado totalmente a cova, é falar de uma reza chamada Tziduc Adin. Uma vez eu conversei com o Rabino Moshe Konvez de Israel, é um Rabino muito grande, ele se especializou também nessa parte de Bnei Nor, e ele concordou comigo que esse Tziduc Adin é um trecho que deve ser falado também, pode ser falado, aliás, é um trecho onde nós justificamos que Deus, Ele é o juiz da verdade mais uma vez, que Ele sabe o que Ele faz, e pedimos proteção para aqueles que ficaram aqui, ok? Então, espero também ter respondido a pergunta de vocês, e um ponto interessante é que, gente, o que é muito importante e precisamos seria um cemitério Bnei Nor. Se algum de vocês Bnei Nor tem um pouquinho de conhecimento nesse ramo, e quer tomar iniciativa, eu acho muito válido, e ter um terreno e alguém administrar isso, porque eu acho que é uma coisa muito importante para todo movimento, tá bom? Gente, tudo de bom, até o próximo vídeo, gostou? Curte o nosso canal e avisa seus amigos também. Tudo de bom, até a próxima!